É difícil. Após a reunião com o governo sobre o novo plano de custeio do governo para a Paraná Previdência, a nossa única solução, a nossa única saída é tomar as ruas na frente do Palácio Iguaçu, na frente da Assembleia Legislativa, é conversar com os deputados da região, é mobilizar a categoria, é a união na defesa das nossas aposentadorias. Estamos sob risco eminente.